Olá, você está conectado com a rede Cara de Leão, projeto Vida Nova de Irajá. Assista o nosso culto, seja abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você, tem uma palavra que vai ao seu coração, abrindo uma porta, abrindo uma janela, enfim, trazendo algo celestial para a sua vida. Fique ligado conosco, assista-nos e transmita para outras pessoas e compartilhe isso com outras pessoas. E veja as nossas redes sociais também, no YouTube, Spotify, Deezer e um montão de coisa aí, um montão de rede para você estar ligadinho conosco aí. Participe conosco, desfrute desse culto e receba o melhor de Deus. No final eu volto para nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. A CIDADE NO BRASIL São presenciais aqui na Cidade do Leão, na Avenida Padre Rosé 178. E também temos transmissão online no nosso canal do YouTube. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, a pastora Márcia Teixeira se reúne com a sua equipe para uma linda e abençoada manhã de consagração aqui na Cidade do Leão. Mulher, não fique de fora, vem! Você sabia que os grupos familiares se reúnem toda terça-feira, às 20 horas, presencialmente? Pois é! Se você ainda não faz parte de um grupo familiar, é só dar um pulinho no balcão na entrada principal da igreja e procurar saber qual grupo familiar é o mais pertinho da sua casa. Todas as quartas, nós temos o culto das quartas em chamas, sob a direção dos pastores Diego Campos e Tati Teixeira Campos. Todos os domingos, nós temos duas incríveis reuniões. Às 10 horas da manhã, culto de ensino e às 19 horas, culto de louvor, adoração e edificação da igreja. Segue a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece. no Instagram, projetovidanova.oficial, no Facebook, projetovidanova.irajá. Até a próxima e que Deus te abençoe muitíssimo! Olá, tudo bem? Meu nome é Lincoln e eu estou aqui para anunciar uma novidade. A sua igreja agora tem um aplicativo exclusivo. Ele foi desenvolvido por nós, da Impice, e tem várias funcionalidades. Eu quero falar sobre algumas delas, então acompanhe a gente para que você já prepare o seu smartphone para fazer o download do aplicativo da sua igreja. Vem comigo! O aplicativo tem diversas funções e é bem prático e fácil de usar. Eu quero falar sobre uma função que vai chamar muito a sua atenção. É a transmissão online. Com essa função, você consegue acompanhar o culto da sua igreja, comentar, curtir e compartilhar tudo o que a sua igreja transmite, seja um culto, uma reunião ou um evento. Também existe a função eventos, onde você consegue ver todos os eventos que vão acontecer na sua igreja. Dessa forma, você consegue se inscrever, garantindo a sua presença, seja em eventos gratuitos ou pagos. Ah, e sobre as doações. As doações agora ficaram mais fáceis. Você consegue ofertar ou entregar o seu dízimo tudo aqui, na palma da mão, de uma forma simples, fácil e segura. Outra funcionalidade muito relevante é o mural de orações. Com ele, os irmãos conseguem compartilhar os seus pedidos e motivos de orações e toda a igreja está orando uns pelos outros. O app também conta com outras funcionalidades muito importantes. Tem a parte de devocionais, onde você consegue continuar aprendendo através dos estudos que são liberados. Ah, e tem as notícias, onde você é informado sobre tudo o que ocorreu e que vai acontecer na sua igreja. Baixe agora mesmo o aplicativo da sua igreja e fique por dentro de todas as funcionalidades que estão liberadas para vocês. Não deixe de baixar, faça o download agora e fique conectado em tudo o que acontece aqui na sua igreja. Olá, queridos. Nós estamos aqui num lugar muito especial, num momento muito especial. Estamos no Centro de Cidadania Vida Nova. É um braço que é da nossa igreja, que atende os necessitados, o nosso próximo, desse bairro aqui de Irajá, Vila da Penha, os bairros adjacentes. Eu estou aqui com a coordenadora do nosso Centro de Cidadania. A gente tem que comemorar, muito que comemorar. A gente começou bem pequeno e hoje a gente já tem feito um trabalho muito respeitado na região, nas comunidades ao entorno, nas igrejas, nos órgãos públicos. E nesses 15 anos, com certeza, nós temos muitas histórias para contar. Muitas pessoas passaram por aqui, muitas famílias foram abençoadas. Isso traz uma gratidão tão grande para o nosso coração que você estava lembrando aí, muitos estudaram aqui, teve cursos de vestibular, passaram, se formaram, enfim. E nós estamos, a cada dia, fazendo a vontade do Senhor em relação a ajudar o próximo. A gente tem pilates, fisioterapia, atividades relacionadas à fisioterapia. A maior atividade que a gente tem aqui, com certeza, é a atividade da psicologia, a gente tem psiquiatria também. Nós temos um projeto muito forte com alimentos aqui, chamado Projeto Alimentar, que hoje a gente tem atendido aí centenas de famílias que têm sido abençoadas por aqui. Semanalmente a gente tem uma distribuição de legumes, frutas, e uma vez por mês a gente atende essas famílias aqui. Bom, aqui temos a sala de pilates, onde os alunos vêm aqui, as pessoas carentes e que necessitam de pilates, exercícios físicos. Olha, uma sala bem montada. Esse já é o segundo andar do nosso prédio, aqui do CCVN. Então, como vocês podem ver, muito bem dividido. E nós, do Projeto Vida Nova, Igreja Cara de Leão, é com excelência o que a gente faz. Olha só, até crossfit, gente. Tem aqui... É o nosso Centro de Cidadania Vida Nova. 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 Bom dia, povo de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém feliz aí com Deus? Dá um salto nessa cadeira e dá um glória a Jesus aí, bem gostoso. Aleluia! Aleluia! Oh, bênção de Deus. É bom demais estar na casa do Senhor, nos atros do nosso Deus. Você é bem-vindo à Cidade do Leão. Você que nos acompanha por transmissão, também é muitíssimo bem-vindo a esse lugar. Você que já está conosco presencialmente, prepara o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa expectativa com fogo nessa manhã. Quem está comigo aqui nessa manhã para receber, aleluia! Então levanta a sua mãozinha, começa a gerar esse ambiente conosco. Começa a declarar aos céus toda a sua motivação. Começa a declarar para o Senhor o que você veio entregar a Ele. Adoração, júbilo, festa, alegria, ou quem sabe até a sua lágrima. Que tudo o que acontecer nesse lugar, o levantar das suas mãos, o entoar das canções que fluirão do seu coração, que tudo isso seja para glorificar o Eterno, amado da nossa alma. Vamos fazer declarações de amor ao Leão de Judá. Vamos engrandecer ao Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser para sempre, o nosso Redentor. Oh, meu irmão, levante a sua voz e comece a adorar, 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 adorar. Oh, comece a exaltar, exaltar. Que ninguém tire de nós o privilégio de adorar ao Senhor. Os átrios do nosso Deus, onde seremos cheios da presença do Eterno. Esse lugar já está cheio da glória de Deus. E tudo o que fizermos aqui, será para glorificar o nome do Senhor. Toma o primeiro lugar, ó Deus. Nós pedimos agora pelos irmãos que estão a caminho do templo, toda resistência, todo principado, potestade, demônios, barreiras, sejam agora paralisados em nome de Jesus. E que o acesso à cidade do Leão, agora no reino do Espírito, seja livre. Que os céus sobre nós se abram de maneira muito fácil. E que o altar transborde da Tua presença, Senhor. É isso que queremos, que pedimos. E que esse ambiente seja ambiente de festa e de adoração. Se você concorda com tudo isso, diz amém. Aleluia. Dá um abraço no queridão que está ao seu lado e diz, vamos adorar juntos nessa manhã. Ao Leão da tribo de Judá. Preciso de palmas assim, ó. O amor vai explodir e vai trazer. O amor vai explodir e vai trazer. Palmas! Vamos lá no Ministério de Música. Juntos! O amor vai explodir e vai trazer. Profechizamos vida sobre este lugar. Vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Perdido em Tua liberdade. Nesse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. E a festa morta, eu necessito de ressurreição. Ele vai trazer vida nessa manhã, Criança. Perdido em Tua liberdade. Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir como um leão. O céu vai fugir, Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir, o fogo cair. Quem está sentindo aí? O chão vai tremer como o sol do avivamento. O céu vai fugir, o fogo cair. O céu vai fugir, o fogo cair. O céu vai fugir, o fogo cair. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Ele fugir, 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 ele fugir. Como o real Urge leão Urge leão O lugar de honra é teu O lugar de honra é teu O lugar de honra é teu Oh, presença de Deus Aleluia Sabe o que é mais lindo, pastora Cristina? É entendermos que quem peleja nossas guerras É o leão da tribo de Judá Que nunca falhou E nunca falhará Ele é fiel em todo o tempo Aleluia Celebre querido Celebre querido A fidelidade do teu Deus Reclare O Deus de Abraão Só que nunca quebrará A promessa que me fez Provado já está Que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meio ao vento E a tempestade Firme estarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fiel Tu é Senhor A mim Diga Fiel Tu é Senhor A mim A mim descer eu te louvarei, fiel doei Senhor a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá, a história já provou, o teu poder Senhor, fiel é o teu amor, mesmo em meio ao vento e a tempestade, me estarei, que eu possa entender, se ele prometeu, vai acontecer, fiel doei Senhor a mim, fiel doei Senhor a mim, o nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei, fiel doei Senhor a mim. Você pode descansar nessa fidelidade meu irmão, você pode lançar sobre ele a agitação da sua mente, e do seu coração, diante da fidelidade do nosso Deus. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Eu te louvo, quando não há mais saída, quando não posso ver o fim, ainda assim, Eu te louvo, nos dias de sol, nos dias de nuvem, nos dias de chuva, Se eu vir, se eu não vir, eu te louvo, Quando tudo ao meu redor disser que não, ainda assim eu louvarei, Eu te louvo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, Senhor, alreio, se eu voei, Senhor, Sim, 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 diga, Se eu voei, Senhor, Do nascer Do nascer Do sol ao anoidecer Eu te louvarei Fiel Tu é Senhor A cidade do leão pode declarar Fiel Tu Levanta a sua voz e declara a fidelidade dele Oh, aleluia Do nascer Ao anoidecer Eu te louvo Traz à memória aquilo que te dá esperança hoje Ele é fiel Fiel Ele é fiel Nós amamos a tua presença Espírito Santo Nós amamos a tua presença Nós amamos a tua presença Nós queremos que há um mover de ressurreição aqui nessa manhã Ele vai chamar a existência Aquilo que já foi Aleluia No mundo No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Então ele veio E me trouxe Pra perto E todo o desejo É satisfeito Em seu amor Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Não tenho medo Descobre as fraquezas Efeitos e falhas Não vou esconder Um amigo em compreender O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há nada Que a sua graça Não possa Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Declare isso, querido Nada melhor Que o meu Deus Ele faz infinitamente Mas Não há nada Não há Nada melhor Não há nada Ele vai fazer Ele vai fazer Nada melhor Não há nada Nada Não há nada Que o meu Deus Vamos profetizar Vamos profetizar Porta o luto Em festa A vergonha Em glória Não há nada Só o Senhor Não há Não há nada 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 melhor Não há nada Não há nada 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 melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Só o Senhor Só o Senhor Pode fazer Só o Senhor Pode fazer Aleluia 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 De uma manhã Vai ser uma manhã Vai ser uma manhã Sobrenatural E interessante Que a maioria dos pedidos de oração Nessa manhã São por libertação O sobrenatural começa agora, demônios estão batendo em retirada enquanto você adora Jesus, espíritos de enfermidade estão batendo em retirada enquanto você abre a tua boca e diz aleluia, declara a palavra do Senhor, enquanto você levanta as suas mãos, algo sobrenatural está acontecendo na tua vida aleluia, eu quero que você se una em oração nesse momento para que declaremos libertação, cura, salvação sobre essas pessoas são muitos nomes que eu tenho aqui e eu quero orar profetizando não só por essas pessoas, mas por você que está aí pelo teu parente, pelo teu familiar, pelo teu amigo que está precisando de um toque de Deus levante as suas mãos nesse momento pedido de cura por câncer, cura por câncer cura de câncer em nome de Jesus Senhor, nós queremos agora na autoridade do nome de Jesus declarar libertação nós declaramos em nome de Jesus que há libertação nesse momento acontecendo espíritos malignos estão batendo em retirada espíritos opressores estão batendo em retirada na autoridade do nome de Jesus espíritos de enfermidade estão saindo do teu corpo agora em nome de Jesus nós profetizamos cura quem tem câncer vai ser tocado e curado porque para Deus não há nada impossível eu disse para Deus não há nada impossível o sobrenatural o sobrenatural está sendo ativado na tua vida nessa manhã em nome de Jesus se você crê aplauda dando glória a Deus torna o luto em festa torna o luto em festa a ver glória em glória traz beleza às cinzas o Senhor pode fazer traz a vida traz a vida ao sepulcro faz de ossos soldados faz do mar o caminho o Senhor pode fazer o Senhor pode fazer bem alto o Senhor pode fazer Aleluia 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 Glória a Deus Obrigado Ministério de Música Antes de tomar o teu assento libere uma palavra profética para alguém perto de você Aleluia Bom dia povo de Deus bom dia povo cara de leão bem vindos a cidade do leão a cidade do leão é sua Glória a Deus por essa manhã de comunhão bem eu queria aqui aproveitar esse momento já já vou pedir o Vida Nova News comunicação tá ligado quero lembrar a vocês reforçar que nesse próximo dia 18 de fevereiro a partir das 15 horas nós vamos ter o nosso encontro de avivamento vai ser algo sobrenatural e eu estou falando muito sobrenatural porque esse é o ano do derramar do Espírito Santo e tempo do só o pastor Alain que falou gente tempo do sobrenatural por isso essa palavra tem que estar nos nossos lábios isso vai acontecer dia 18 de fevereiro a partir das 15 horas a entrada é livre você precisa estar aqui você precisa vai estar o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira e o pastor Mac Anderson que é pastor lá em Goiânia da Family Church e é um pastor muito abençoado na palavra eu gosto muito de ouvi-lo ministrar e vai e já em março no dia 11 de março Conferência Gerações pastor Dário Brunet está preparando aí algo muito lindo muito bacana na Conferência Gerações já já você vai ver no News fica ligadinho tá nessas informações porque todas essas informações são importantes para que você anote na sua agenda e fique ciente do que vai acontecer Vida Nova News por favor Vida Nova News aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na igreja Cara de Leão projeto Vida Nova de Irajá todos os domingos às 10 horas da manhã temos o culto de ensino venha aprender mais da palavra de Deus e às 19 horas temos o culto de adoração e edificação da igreja às quartas-feiras às 19h30 temos uma programação especial com a direção dos pastores Diego Campos e Tati Teixeira Campos olha quem vai estar com a gente na próxima semana Olá queridos sou o pastor Dário Brunet do projeto Vida Nova de Irajá eu quero fazer um convite muito especial para você que é cara de leão vai ser tremendo vai ser um dia de sobrenatural vai ser um dia de muita instrução muita adoração eu tenho convicção de que Deus vai transformar muitas vidas nesse dia haverá muitas mudanças nesse dia é isso aí dia 11 de março eu também estarei eu aposto que é o Teixeira vai estar vai ser um momento muito tremendo anota na sua agenda faça sua inscrição e vem estar conosco Deus te abençoe muitíssimo no sábado dia 18 vai acontecer o nosso encontro de avivamento vai ser um dia muito especial cheio da presença do Espírito Santo e de renovação espiritual participações especiais do nosso apóstolo Ezequiel Teixeira e do pastor Mac Anderson entrada franca a partir das 3 horas da tarde aqui na Cidade do Leão Olá queridos nessa próxima terça-feira dia 7 de fevereiro estaremos retornando com os grupos familiares se você não faz parte de um grupo familiar procure lá atrás no balcão de informações da nossa igreja um grupo familiar mais próximo da sua casa que o Senhor te abençoe muitíssimo e não deixe de passar na nossa área de convivência e saborear as delícias dos nossos food trucks dente de leão boca de leão e fome de leão te aperta um lanchinho não bora mas não vai agora não e outra coisa segue a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube assista nossos lançamentos semanais de vídeos canções palavras e podcasts esse foi mais um Vida Nova News até a próxima e que o Senhor te abençoe muitíssimo acabou de chegar aqui uma informação que tem uma vaga para trabalhar como manicure num salão na Vila da Penha com bastante cliente depois se tiver alguma irmã precisando dessa vaga de emprego lá no balcão de informações é sempre bom anunciar uma vaga de emprego e vai ser bom pode ir lá que tem mais informações eu quero receber aqui com muita alegria e eu quero chamar aqui na frente Bruno Giovanni Bezerra Rosângela Gomes Mota Giovanni Esther Giovanni e Yasmin Gomes Esther Giovanni Gomes e Yasmin Gomes é uma família pelo que vejo aqui onde vocês estão alguém pode me sinalizar acho que estão ali no meio né estão vindo isso aí eles estão vindo do ministério restituir e eles estão a partir de hoje fazendo parte da igreja cara de leão projeto vida nova de Irajá aqui na nossa igreja sede eu queria que a gente recebesse essa família com um caloroso aplauso vamos aplaudir obrigado pastor docinho existem existem duas formas de você fazer parte da família cara de leão uma é através do batismo quando você recebe Jesus no teu coração e passa pelas águas e a outra forma é quando você vem por transferência algumas pessoas se mudam de cidade se mudam de bairro e desejam fazer parte da família cara de leão se você ainda não é membro procure um dos nossos oficiais da igreja com crachá ou um dos nossos pastores e nós vamos te orientar que passo você deve dar e nessa manhã eu queria perguntar a igreja se recebe essa família como parte da nossa igreja se você concorda levante a sua mão e libere uma palavra de bênção sobre eles vamos orar Senhor Jesus nós queremos receber com alegria essa família profetizamos que eles serão frutíferos nesse lugar vão criar raízes profundas vão crescer vão dar frutos para a glória e honra do teu nome nós os recebemos com muito amor e carinho em nome de Jesus se você concorda diga um amém bem forte bem vindos a família cara de leão glória a Deus glória a Deus muito bem eu quero então agora nesse momento chamar o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira e queria que você o recebesse com muito amor glória a Deus glória a Deus aleluia manhã maravilhosa né eu estou aqui bem desde cedinho dentro do tempo cheguei tinha mais ou menos umas cheguei bem cedo mas já tinha gente cheguei antes de mim sentado também orando buscando a Deus isso é muito bom muito bom muito bom e eu tenho certeza que vamos ter uma manhã muito linda eu sou a versão mais escura do apóstolo estou com eu na realidade estou passando uns momentos de descanso de férias né é e onde eu estou assim é um lugar muito muito inóspito é um deserto né um lugar assim difícil puxa muito vento não faz nem calor impressionante assim a gente muita praia assim piscina peixe pulando o siri assim ó outro dia eu comi tanto siri irmão que eu comecei andando andando tanto comecei siri e eu estava andando assim de lado já mas muito bom mesmo foi um momento que eu me divirto pra glória do nome do Senhor Jesus é nós vamos ter uma manhã uma manhã eu feliz de ver o pastor Ricardo também aí Ricardo Deus abençoe Ricardo e de rever vocês né de rever vocês mas eu quero reforçar essas duas programações dia 18 aqui vai ser tremendo tremendo imperdível não pode faltar ninguém está liberado pastor estou liberado no it is not não não está liberado ninguém liberado e a a conferência gerações que vai abençoar muito a sua vida você vem traz um convidado faça sua inscrição dia 18 é um dia a entrada vai ser franca mas para gerações você tem que fazer inscrições porque tem que ser filtrado senão fica muito difícil controlar muitas pessoas então vai ser tremendo o pastor Dali está produzindo esse evento e ele teve o cuidado de ele estava conversando comigo chamar pessoas do altar pessoas que tem famílias do altar que servem ao senhor isso é muito importante famílias que estão militando e triunfando na obra do senhor para que sejam referências para outras famílias e abençoe e edifique e desafie outras famílias também glória a Jesus glória a Deus eu queria começar ministrando a palavra de Deus eu não queria eu quero dinamizar os nossos cultos eu acho que os nossos cultos tem que ser cada vez mais dinamizados as vezes a gente é muita oportunidade fala muito então os avisos já foram dados foram ministrados eu quero pregar a palavra de Deus depois eu vou nós vamos ministrar o ofertório eu vou pregar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 versículo 24 a 25 eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje se você não tem uma Bíblia não tem um smartphone com Bíblia e pega pega uma carona bíblica com quem tem para você ler e se for passado ali facilita melhor Hebreus 10 só que é na NTLH nova tradução da linguagem de hoje se você está preparado para ouvir a voz do Senhor quer ouvir a voz do Senhor está dizendo Deus fala para mim quero ver uma palavra de ensino uma palavra apostólica ouve sua cabeça nesse momento Senhor prepara o meu coração para receber a tua palavra que o meu coração seja uma terra fértil para que essa semente porque mensagens são sementes que são lançadas nos corações essas sementes possam germinar possam frutificar para a glória do teu nome Jesus teu nome Jesus amém glória a Deus glória a Jesus vamos lá acharam eu digo amém pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir as nossas reuniões pelo contrário animemo-nos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando quando eu li essa palavra falei misericórdia caramba muito mais agora que vocês estão vendo não precisa nem ser crente hein não precisa nem ser crente ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia está chegando está chegando então algumas coisas me chamaram atenção nesse texto diz assim pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazer a fazerem o bem é isso aí primeiro é um verbo eu sou um cara muito introspectivo e determinado se eu me determinei a fazer uma coisa eu vou eu vou fazer e vou ficar ligado naquilo eu vim com um propósito hoje na igreja e eu vim para conversar com Deus e eu fiquei fazendo aquilo que eu vim com propósito com Deus eu vim para conversar com Deus eu tenho um assunto a tratar com Deus eu estou tratando com Ele eu não consigo ficar não vou fazer vou fazer vou fazer e aí não em vez de conversar com Deus vai conversar com 50 mil pessoas primeiro e depois eu vim cedo falei Márcia vou cedo porque eu quero conversar com Deus esse texto aqui é fruto fruto de um culto que eu faço diário eu eu sozinho sozinho meu culto diário é um compromisso meu com Deus acordo de manhã tomo meu café sento no lugar sozinho quieto calado e começo a falar com Deus conversar leio a Bíblia tenho um texto bíblico oro ali converso com o Senhor construo coisas com o Espírito Santo isso é muito bom construir coisas com o Espírito Santo você precisa aprender isso muitas vezes nós não temos vitória na quesinha nos empreendimentos que nós fazemos nós não temos vitória naquilo que nós pensamos em fazer nós não temos vitória na é é é é é é é é na nossa vida construa tudo que você for construir seja ministerialmente espiritualmente sentimentalmente financeiramente é que mais é tudo que você for construir construa com o Espírito Santo construa com o Espírito Santo pensemos pensemos isso aí é uma coisa muito especial que Deus deu para o homem é a capacidade de pensar o meu nome devia ser Ezequiel o pensador eu estou falando para vocês eu gosto de pensar eu penso eu penso nas coisas penso às vezes eu estou vendo futebol eu estou vendo futebol tem jogador que me dá raiva mas me dá raiva aí eu porque o cara às vezes o cara só faz aquilo só faz aquilo ele treina a semana toda para aquilo aí vem 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 com a bola o outro colega dele aqui do lado muito melhor preparado ele vem 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 ele não pensa ele não pensa ele chuta ou chuta em cima do goleiro ou chuta para fora ou chuta se ele desse um toquinho assim toma o outro entrava o cara não pensa tem muitas coisas que a gente faz por causa dos impulsos irmãos o impulso é muito traiçoeiro o impulso por isso que você já pediu perdão a um montão de gente sabe por quê? por causa dos teus impulsos o impulso faz a gente tomar decisões faz a gente falar coisas que não queria falar quando vem o impulso as vezes a gente fala Espírito Santo segura esse negócio segura esse negócio porque senão eu vou sair da linha aqui então é isso aí faz parte de uma vida racional fala comigo uma vida racional eu tenho que pensar eu tenho que pensar eu tenho que planejar a Bíblia diz que o homem tem que planejar as coisas tem que planejar ah mas a resposta certa não vem do Senhor vem do Senhor mas o homem tem que planejar Deus as vezes o homem planeja mas eu vou dar a resposta vou direcionar porque o planejamento faz parte do início do processo você tem que planejar senão você não tem nem como começar nada você tem que planejar e Deus vai mostrando outra coisa Deus nunca mostra tudo Deus sempre mostra o próximo passo vai te mostrando o próximo passo e você vai fazendo então tem que pensar pensar nas coisas pensar no que você prometeu pensar no que você está fazendo pensar no que você fez pensar no que você errou para não errar mais sabe pensar ah mas eu errei muito eu falei muito da minha vida mas eu tenho certeza que 99% daquilo que eu errei não erro mais agora não não estou pensando aqui ó está aqui ó vou fazer aquilo que o Espírito Santo vai me orientar estou pensando no que eu vou fazer geralmente eu não dou um sim nem um não na hora geralmente não dou um sim nem um não na hora sim não não deixa eu orar eu preciso pensar eu preciso construir isso geralmente assim pessoas se apressam e dá sim e outras se apressam e dá não né então pensa pensemos uns aos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem pensar pensar no que nós temos semeado temos plantado eu estava é meditando em 1983 1983 eu estava em Buenos Aires estava em Buenos Aires na obra missionária com a pastora a Tati não era nascida a Tati só nasceu depois que a gente voltou da obra missionária e eu tive um um homem que foi um um dos mentores da minha vida chamado Pascoal Crudo um homem de Deus como eu amava o pastor Pascoal Crudo porque eu era tão jovenzinho eu tinha 28 anos e como ele olhava pra mim como se eu fosse uma pessoa muito mais adulta ele não me tratava como uma criança ele não me tratava como um homem assim ah você é você é inexperiente não, não ele procurava tirar o melhor que eu tinha e parava pra sentar e conversar com a gente era interessante isso Pascoal Crudo e em 1983 ele me contou uma coisa eu nunca mais esqueci ele falou na minha juventude eu fui chamado pra ser missionário no Uruguai ele era argentino ele falou eu fui chamado pra ser missionário no Uruguai e lá eu tive um pastor um mentor e esse pastor tinha vários outros pastores ao redor dele auxiliares sempre ele conversava instruía passava e era um homem extremamente amoroso carinhoso um homem cheio de sabedoria conhecimento muita bagagem e um dia esse homem já tinha uma certa idade e falaram pra ele assim não era muito velho não era velho mas já tinha uma idade de meia idade pra frente falaram assim pra ele deram uma informação assim quando a pessoa tem febre vai pra debaixo do chuveiro de água gelada de água fria e toma um banho que a febre abaixa e teve um dia que veio uma febre nele e caiu assim aquela água que era tipo tempestade aquela chuva uma chuva tremenda ele falou agora é a hora de eu ficar bom não precisa nem ligar o chuveiro vou pra chuva e ficou debaixo da chuva lá e com febre e a chuva comendo solto chuva lá do Uruguai aquilo aquilo é tudo gelado ele lá e eu falei caramba aí ele voltou se enxugou e tal sabe o que aconteceu com ele? piorou piorou o remédio não deu certo não piorou 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 deu problema nele problema sério complicou a situação e o pastor morreu o pastor morreu naquele tempo se morria muito em casa não tinha assim tantos recursos né se morria muito em casa passava mal morria em casa hoje passa mal a gente já rapidinho emergência não tinha tanto aí os pastores os pastores jovenzinhos todos eles jovenzinhos rodearam o pastor na cama do pastor e começaram a chorar a chorar choravam 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 Deus traz de volta o nosso pastor Deus traz de volta o nosso pastor Deus traz de volta o nosso pastor chorava 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 e nada nada e os pastores inconformados não abandonaram o leito do pastor o pastor morto eles não abandonaram o leito choravam traz de volta nós queremos nossos pastores eles choravam as lágrimas caíam de repente o pastor fez respirou todo mundo ficou espantado olhando caramba o pastor voltou Deus ressuscitou o nosso pastor e o pastor levantou da cama e eles rodearam o pastor pastor o pastor o que foi não eu morri mesmo morri morri estava entrando no céu estava sendo recebido no céu eu na realidade eu e era tão real eu 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 sentia as lágrimas as lágrimas de vocês caírem na minha mão caírem na minha mão caírem e eu sentia as lágrimas quentes de vocês orando chorando gemendo e as lágrimas caindo eu sentia isso nitidamente mas eu já estava entrando no céu e um anjo chegou e me parou e me disse hoje você está impedido de entrar aqui e eu disse porque mas esse lugar é muito lindo eu não quero ir mais embora eu não quero voltar eu não quero voltar e quando ele falava não quero voltar ali sentia as lágrimas dos pastores caindo na mão dele e o anjo disse você está impedido de entrar hoje no céu e ele disse mas impedido por que eu aceitei Jesus eu trabalhei para Jesus dei minha vida para Jesus tenho sido fiel a Jesus e ele falou o anjo disse você lembra do pastor de Buenos Aires aquele homem de Deus que está pregando o evangelho lá em Buenos Aires você lembra dele não lembro você lembra que você comprou um Inzinarios dele comprou fez uma compra com ele e não pagou até hoje o Inzinarios ele falou não é não é porque eu pensava que ele não precisava e o tempo foi passando eu tenho uma de vida com ele ele falou pois é por causa disso esse pastor está passando necessidade esse pastor está num aperto tremendo só que ele não ele não vai ligar para você ele não vai falar com você ele está orando só pedindo a Deus que traga uma solução então você vai voltar e você vai ter que acertar a sua vida com o pastor com o anjo que está pregando em Buenos Aires e ele não teve vergonha de dizer isso para os pastores que estavam com ele ele disse eu fui impedido de entrar no céu porque eu pensei mal eu pensei que o pastor não estava nem aí eu tinha comprado comprei e não paguei prometi e não cumpri me comprometi com o pastor e não fiz o que eu tinha me comprometido com ele porque simplesmente pensei errado pensei que ele estava numa boa tranquilo não precisava irmãos não é questão de a pessoa estar na boa precisa não precisa nós temos uma palavra nós temos uma palavra que é sim sim ou não não nós temos que honrar os nossos compromissos o maior problema o maior problema que nós temos hoje é problema de caráter pessoas que não tem caráter a bíblia diz o ímpio toma emprestado e não paga o que você prometeu o que você cumpriu tem pessoas que são extremamente agarradas a dinheiro extremamente agarradas a dinheiro o dinheiro é uma mão é um Deus para eles e eles preferem dar um calote eles preferem pensar mal eles preferem não não ah não fulano não precisa ah não a igreja a igreja é grande não precisa quando eu construí isso aqui eu não pensei em mim eu sou um senhor de quase 70 anos quase não tenho mas quase 70 anos eu não pensei em mim eu pensei em você pensei na sua casa pensei no seu filho pensei nos filhos dos seus filhos porque isso aqui não vai para o cemitério comigo isso aqui vai ficar 50 anos se Jesus não tiver voltado você vai ver o filho e os filhos dos seus filhos aqui pregando o evangelho desfrutando desse lugar se eu fosse você dava um aplauso ao senhor dava glória a Deus pensemos em fazer o bem pensem olha 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 o que o escritor da epístola aos hebreus diz pensemos em fazer o bem o nosso pensamento tem que ser verdadeiramente motivado a fazer o que é correto a fazer o que é bom tem gente que pensa muita bobagem tem gente que pensa muita maquina muito mal planeja muito mal pensa equivocado faz juízos equivocados pensemos pensemos em fazer o bem tem isso aqui você tem uma coisa que é uma mente para pensar você é racional pensemos em fazer bem e ajudar os nossos irmãos o pastor do uruguai voltou escuta é sério o negócio e eu ali 28 anos imagina 28 anos escutando aquilo eu falei misericórdia caramba eu fui impedido de entrar no céu porque não cumpri compromissos que tinha que cumprir voltou ligou para o pastor de Buenos Aires foi em Buenos Aires levou todo o dinheiro que ele devia para o pastor entregou na mão do pastor quando ele entregou na mão do pastor o pastor se emocionou ele falou meu Deus eu estava passando tanto aperto eu estava passando tanto aperto como eu estava precisando disso aí ele contou toda a história para o pastor pastor eu fui impedido de entrar no céu por causa dessa dívida que eu tinha com o senhor voltou de Buenos Aires para você não ter dúvida passaram-se dias Deus recolheu o pastor levou ele aí ele entrou no céu você está entendendo diga glória a Deus então então preste atenção não brinque com as coisas de Deus não brinque com os ungidos do senhor não brinque não brinque começa a colocar as coisas como Paulo para mim foi Paulo mas o escritor do livro de Hebreus fala assim olha pensemos uns nos outros porque na realidade o homem é egoísta o homem só pensa nele as pessoas só pensam em levar vantagem meus irmãos as pessoas só querem levar vantagem eu vou fazer se eu levar vantagem se eu não fizer eu vou me dedicar se eu me der bem se eu não me der bem eu não vou me dedicar meu irmão faça o bem não importa faça o bem faça o teu melhor cumpra os seus compromissos pense em fazer o bem em vez de você pedir para os teus inimigos serem destruídos peça a Deus para Deus salvar os teus inimigos salva 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 transforma só tu podes fazê-lo aí continua em pensemos uns nos outros a fim de ajudar nós precisamos estender as mãos uns para os outros nós precisamos ajudar uns aos outros está muito difícil de ajudar as pessoas hoje as pessoas estão muito diferentes estão muito perversas às vezes você quer ajudar a pessoa pensa que você quer abusar da pessoa você quer ajudar às vezes a pessoa pensa que você quer tirar algum ajude 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 direto ou indiretamente de preferência que não saiba nem seu nome quem me ajudou não sei alguém me ajudou alguém me abençoou alguém estendeu a mão para mim eu só estou aqui porque alguém me ajudou eu só estou aqui porque alguém lembrou de mim eu só estou aqui porque alguém estendeu as mãos para mim alguém pensou de mim como muitos não pensavam muitos o que eu fui rejeitado o que tentaram me limar não é só você não ninguém me ama ninguém me quer meu irmão todo mundo tem as suas lutas o que tentaram me limar o que tentaram me desestabilizar o que tentaram me cercar o que tentaram fazer de mal contra mim o que me invejaram não está no gibi não está no gibi mas teve gente que olhou para mim e se compadeceu de mim e estendeu a mão sempre vai haver alguém um anjo que Deus vai levantar para estender a mão para você e te abençoar você pode aplaudir ao Senhor sempre Deus vai virar um anjo para estender as mãos para você não abandonemos como alguns estão fazendo não abandonemos como alguns estão fazendo isso aqui é uma prática muito está virando muito corriqueira as pessoas abandonando suas congregações ou seja perdendo totalmente o compromisso com o lugar onde Deus estabeleceu ele Deus te estabeleceu fica onde Deus te estabeleceu se você Deus não me estabeleceu ali então vou procurar onde Deus está me estabelecendo fica e dê fruto dê fruto na igreja local ame a igreja local a igreja local vai te perpetuar tem pessoas que passaram por aqui que jamais a gente vai esquecer daquelas pessoas porque amaram a igreja como diz assim porque como Cristo amou a igreja e deu a sua vida para ela a igreja precisa ser amada hoje tem trocentas mil igrejas noventa por cento não oitenta por cento delas foram abertas e vinte por cento nasceram e igreja não se abre igreja nasce igreja nasce não se abre oitenta por cento foram abertas tem uma rua quando eu vou lá para a minha casa tem uma rua que parece que de cinquenta cinquenta metros tem uma igreja uma portinha uma portinha uma portinha uma portinha pode ter certeza isso aí tudo às vezes a maior parte eu não quero julgar não mas a maior parte é tudo assim divisão rebelião não vou sair vou montar o meu ministério vou montar ministério não se monta igreja não se monta não se abre igreja nasce ministério nasce é algo de Deus é um dom de Deus você pode dar glória a Deus por isso você está entendendo aplauda o Cordeiro de Deus diga é isso que nós entendemos que é o reino de Deus é o Senhor que verdadeiramente faz florescer faz florescer faz florescer da onde você nunca imaginou eu me lembro que outro dia eu estava recordando o testemunho talvez você não saiba como iniciou esse avivamento na Coreia como começou isso na Coreia você não tem noção de como começou isso de perseguição foi fruto de perseguição dos comunistas fruto de perseguição dos comunistas e uma família que fiel ao Senhor pregando ao Senhor coreana pregando 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 e clamando a Deus e sendo intimidada e sendo intimidada vocês vão ser presos vocês não podem falar desse Jesus nós não queremos que vocês falem desse Jesus e um dia sentenciaram a família sentenciaram a família sentenciaram a família e cavaram uma cova em praça pública uma cova botaram a família assim ó pai, mãe e filhos dentro da cova e um monte de gente rodeando assim vendo a execução a pena pena de morte qual era a pena? serem enterrados vivos é sério o negócio aí fizeram o último apelo pra eles ali ó o último apelo vocês se agora vocês negarem a Jesus se agora vocês falarem pra nós que vai desistir desse evangelho acabar com isso tudo parar de pregar isso que vocês estão pregando aí vocês todos vão ser salvos aí a gente tira vocês agora daí mas se vocês insistirem em pregar Jesus vocês vão ser enterrados vivos todos ó essas crianças a mãe o pai todo mundo é é Deus nos poupe disso Deus nos poupe disso um filho veio assim ó puxou a perna do pai e falou assim pai vê lá o que o senhor vai falar pai vê lá o que o senhor vai dizer e aqueles carrascos todos ali já com a pá na mão e a mãe a mãe a mãe pegou a mão do marido assim ó agarrou a mão do marido o pai agarrou a mão dos filhos a mãe agarrou a mão do outro lado e eles com as mãos juntas começaram a cantar espera um pouquinho agora pra eu ver se acho o tom da música eu avisto uma terra feliz onde irei para sempre morar nas mansões deste lindo país que Jesus foi pra nós preparar aí começaram a cantar a família toda com um coral Rafael vou morar olhando pro céu vou morar a mãe falou aperta minha mão já já nós vamos estar ceando com Jesus vou morar vou morar nessa terra celeste por vir e começaram a jogar terra neles terra terra morreram todos todos morreram e aí foi saindo um por um que estava vendo a execução foi saindo foi saindo quando os comunistas pensavam que tinham acabado estirpado o evangelho na Coreia do sangue daquela família inocente começou a brotar aleluia novos crentes aquelas pessoas que viram se converteram a Jesus falaram quem que é isso que fé é essa que convicção é essa eu nunca olha eles nunca ouviram nem viram uma pregação tão forte como a pregação daquela família começou o evangelho na Coreia a crescer como nunca hoje a Coreia tem a maior igreja pentecostal do mundo você pode aplaudir o Senhor você pode aplaudir o Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus então não abandone frutifique nesse lugar ame esse lugar ame a igreja ame de todo coração faça o teu melhor para esse lugar você não está aqui para criticar pastor eu eu quero fazer uma crítica construtiva só faça crítica se você tiver alguma construído alguma coisa naquele lugar se você não tiver construído não critica não cala a boca porque quem faz crítica construtiva geralmente é quem não faz nada e só fica olhando só fica olhando então para você fazer qualquer primeiro já não acho crítica muito construtiva não crítica é crítica vou fazer uma crítica construtiva e o que que você construiu e o que que você construiu não 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 construí nada né mas então cala a boca fica quieto fica quieto vamos lá não abandonemos não abandonemos hoje eu vou ali amanhã eu vou aqui depois eu vou acolá depois eu vou acolá você vai criar uma confusão na sua cabeça o que está se pregando de heresia e aí não está no gibi o que vai na realidade você não diz que pedra que rola muito não cria limo você precisa estar num lugar onde você dê frutos onde você marque vidas e seja marcado onde você se verdadeiramente até mesmo depois que você partir as pessoas nunca mais esqueçam das suas palavras e das suas atitudes se deixou frutos ali vamos lá não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir em nossas reuniões pelo contrário animemos agora eu quero que você sacuda sacuda teu irmão aí e fale assim se anime meu irmão se anime porque tudo que eu tenho visto nesses últimos dias é que o diabo tem tentado desanimar o povo qualquer coisa tira o povo da igreja qualquer coisa sabe o que eu tenho notado as festas da família agora não são mais sábados são domingo na hora do culto pastor não vou não porque tem festa da minha família vai começar de domingo vai ser domingo na hora do culto antigamente era sábado porque domingo a família vinha comemorar na igreja vinha agradecer a Deus agora não é na hora do culto você pode ver é uma conspiração é praia é shopping é jogo é tudo na hora do culto na hora do culto agora a festa da família aí o cara vem com um álibi muito bom né família 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 eu vou ficar com a minha família porque porque se o pastor o pastor vai ter igreja porque se eu não for com a família não meu irmão não fala com eles assim vamos comemorar na igreja ou então faz sábado faz sábado faz segunda noite faz um dia que verdadeiramente você esteja aqui não abandone a sua igreja e traz essa pessoa pra igreja traz essa pessoa pra casa do senhor anime essa pessoa anime essa pessoa a ser mais crente sacode essa pessoa e diz vamos ser mais crentes a hora da polarização é a hora que verdadeiramente vocês vão ver não fique preocupado não eu quero dar um conselho aqui aos pastores líderes pare de falar em Lula pare de falar em Bolsonaro fala de Jesus fala de Jesus esse povo precisa conhecer Jesus porque nem se Lula nem Bolsonaro se converterem e se renderem a Jesus eles não vão entrar no céu pelas portas e deles não vem salvação a salvação vem de Jesus fala de Jesus quando você vê na internet é porque a esquerda a esquerda a direita meu irmão meu irmão meu irmão fala de Jesus fala o que Jesus fez na sua vida sai desse assunto sai desse assunto meu irmão deixa eles resolverem esse problema desde lá porque o juízo de Deus vem 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 o juízo de Deus vem estão falando eu estou vendo um monte de aberração sou eu que vou resolver Jesus e vem Deus vai ter um momento que vai aparecer o dedo de Deus lá no palácio escrito assim meni meni tec tec ufarsim aleluia 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 vai chamar todos os ministros vai chamar toda a equipe vai chamar todo aí vão se lembrar tem que chamar um profeta tem que chamar alguém que a gente não resolve aí ele vai dizer pesado foste na balança achado foste em falta acabou-se o teu reino aleluia fala de Jesus usa as redes fale de Jesus fale no trem fale no metrô fale no trabalho fale na onde eu estava no trem vou botar gasolina eu estava voltando de viagem vou botar gasolina aí veio um rapaz botar gasolina aí botou no carro da Marcia amassado para o carro dela eu botei no meu e tal aí eu o meu carro é a diesel eu falei bota aí enche aí completa para mim aí ele falou vou pagar com cartão deu uma colher de chá para a Marcia paguei a gasolina dela gastei uma grana viagem de cara viagem de cara aí botei lá o cartão falei você é evangélico? ele ia eu estou desviado aí eu fingi que tomei um susto né aí o cara eu falei olha que isso desviando você cara tu está de brincadeira logo agora você se desvia você tem que voltar para Jesus mais rápido você tem que voltar para Jesus olha eu vou te dizer mesmo nessa situação Jesus te ama ele continua te amando e eu te amo também volta para Jesus ele eu estou todo arrepiado eu estou todo arrepiado moço estou todo arrepiado volta para Jesus eu podia ter falado o combustível está caro o governo o governo o combustível está caro eu não sei como é que eu vou pagar o cartão de crédito me cobrou a tocha sabe o que eu falei? Jesus o garoto saiu assim sabe o que ele falou? eu falei meu Deus estou todo arrepiado aqui o senhor falou para mim eu me arrepiei todo sabe por que? as pessoas as pessoas não precisam do Lula não precisam do Bolsonaro as pessoas precisam de Jesus as pessoas não precisam do Moraes as pessoas precisam de Jesus as pessoas precisam de Jesus precisam de Jesus e nós temos a solução para o mundo esse é o grande problema nós temos a resposta para o mundo nós temos a solução para o mundo nós temos a solução para as famílias Estou com a corda toda hoje Essa semana Foi uma semana tensa De terça para quarta Eu tive um incômodo de madrugada Na minha casa Incômodo espiritual Eu resolvi levantar Acordei pensando E comecei a orar por ele Porque quarta-feira ele começou a estudar Ele está fazendo engenharia civil Começou a estudar Aí eu falei Primeiro dia de colégio Misericórdia Aí a gente É um amor diferente Eu não vou dar nem para explicar Porque o que a gente não se preocupou muito com o filho Se preocupa com o neto Não dá para ir entender Vocês um dia vão entender Aí eu orei por Daniel Orei pela Tati Pelo Diego Orei pela Marcia E aí eu falei E aí eu vou lá embaixo Aí eu vou lá embaixo Quando eu estava descendo a escada Eu escutei um barulho Estava no segundo andar Eu desci Eu escutei um barulho Eu falei Ah meu Deus do céu Aí eu chamei A A nossa secretária lá Eu falei Dona Lúcia Outro barulho Eu falei Meu Deus Agora eu escutei mesmo Dona Lúcia E ela não me respondia Eu acho que Eu acho que ela fica hipnotizada Aí eu Aqui eu desci a escada mesmo Um barulho Barulho literal Barulho mesmo Tem um barulho aqui dentro Tem alguém fazendo barulho Aí eu Desci A porta do quarto dela fechada E a porta do banheiro aberta Aí eu Eu penso Né? Eu penso Graças a Deus Eu falei Bom Se ela esteve no banheiro Ela deu descarga Deixa eu dar uma olhada A caixa enchendo Eu falei Ah Ela entrou no banheiro E saiu correndo para o quarto Com medo também Porque ela fica lá embaixo sozinha Deve estar com medo também Aí Fechou a porta Mas não me respondeu Me deixou tenso Aí eu Subi Falei Caramba Que coisa Aí a massa Eu escutei um barulho Uma e vinte e cinco Da manhã Uma e vinte e cinco Você falou? Uma e vinte e cinco Da manhã Falei E por que você não me chamou? Ela falou Não Escutei um barulho Deixei Mas depois passou Falei Caramba Eu também escutei barulho Fui embaixo agora O que que está havendo? Está havendo alguma coisa Márcia Vamos fazer o seguinte Vamos orar nós dois? Vamos orar agora de madurada Já era três e meia da manhã Aí começamos a orar Eu e ela Oramos O Senhor nos guarda Nos ajuda e tal Aí eu Eu precisava Reforçar uma cura Aqui muscular Que eu tive Um princípio De uma distensãozinha Aqui Aí eu Tomei um remédio O remédio Eu dei uma apagada Naquele dia Foi o dia que eu acordei Mais tarde Eu acordo Entre seis e seis e meia Eu acordei perto de oito horas Fui para baixo Falei Pô dona Lúcia Ela já estava acordada Falei Pô Eu chamei Tanta senhora A senhora não responde Também me deixa Numa situação Tremenda Eu não sabia O que que estava acontecendo Aqui embaixo Depois que eu vi Que a descarga Aquela caixa acoplada Escutei o barulho Enchendo Falei Alguém veio no banheiro E foi ela Pô, mas não sei o que Meu irmão Quando eu estava falando com ela E tomando café O meu vizinho Sai correndo Eles me chamam de Zaquiel Pastor Zaquiel Zaquiel Acabei de ser assaltado Acabei de ser assaltado Acabei de ser assaltado Falei O que que foi Larguei café Corri Corri Quando nós chegamos A cena horrível A esposa No chão Ele com as fitas No pé E foi Pastor Os caras estão Desde cinco horas Cinco e pouco Dentro da minha casa Cinco homens armados Entraram dentro da minha casa Renderam aqui A gente Renderam Me amarraram Me bateram Ficaram quase uma hora Me batendo E E fazendo Eu tive E mandando fazer Pixie Mandando fazer isso E roubando joia Roubando dinheiro Roubando tudo E virando a casa dele E ficou Irmãos É assim Do lado É assim Colado Falei Misericórdia Caramba E eu Chamado Coria Quando você estiver em apuro Chama o 190 Que não adianta nada E o 190 O 190 O 190 O 19 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 Tem muitos policiais Tem muitos políticos Tem muitos É É Muita pessoa influente Juízes Tem promotores Moram tudo ali Que é um lugar de refúgio É um lugar muito calmo Em 30 anos Isso já aconteceu uma vez Aí começou Juntar gente Juntar gente Aí veio patrulha De tudo quanto é lado Veio publicidade De tudo aquilo Ficou um tumulto tremendo Um tumulto tremendo 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 E aí conseguiram Depois Prender dois Resgatar o carro Que tinham roubado Mas a situação Deplorável A mulher No chão Chorando Passando mal Vamos levar para o hospital As crianças chorando Tipo Tio Tio Eles Eles não vão Voltar Não Não vão voltar Não Minha filha E os caras Quando ouviram A minha voz Que dá para ouvir Minha voz Ele fala Como é que entra Nessa casa Como é que entra Nessa casa E o cara fala Não entrem não Não entrem não Não entrem não Que a segurança dele Vão chegar Não entrem não E os caras Deus não deixou Eles tocarem Na nossa casa Você pode dar glória A Deus por isso Você pode aplaudir Ao Senhor Por isso Foi tenso Foi tenso Os dias Os dias São perversos Os dias São ruins Então Paulo Disse Muito mais Agora Muito mais Agora Vocês vão ver Coisas Barbaridades Vocês vão ver Injustiças Cometendo Não se apavorem Fala de Jesus O povo precisa É de Jesus Quem vai trazer A solução É de Jesus O final Você já sabe Quem tem A revelação Aleluia Quem tem Uma revelação De Deus Sabe qual Vai ser O seu futuro Sim ou não Quem tem Uma revelação De Deus Sabe qual Vai ser O seu futuro Não tem jeito Então você tem Uma revelação No final Você sabe O que vai acontecer Deus vai Raptar a igreja Vai apertar Vai apertar Fica difícil Fica difícil Injustiça É tanta coisa Que você Se revoltar Se você se envolver Com aquilo Você se revolta Você olha Para Jesus Nosso socorro Aleluia Olha para Jesus Fale de Jesus Para as pessoas Que eles podem Fazer muitas leis Mas não podem Curar o câncer Eles podem Fazer Muitas barbaridades Mas o sobrenatural Só quem faz É Jesus E nós Temos a resposta Nós Temos a solução E nós Sabemos que Essas coisas Pronunciam A volta De Jesus Está pronunciado Jesus está Voltando Jesus está Voltando Você já Sabe qual Vai ser O seu fim Naquele mesmo Dia de Conseguiram Recuperar Parte Do roubo De várias Coisas O carro Tudo Foram presos Eram cinco Dois foram presos E ontem O que eu queria Falar mesmo Que eu estou vendo Três dias O homem agoniado Angustiado Porque a família Não quer voltar Para casa Traumatizado E ontem Eu Falei assim Vem cá Tem um Tem um Né? Uma divisão Na nossa casa Vem cá Tinha uma tela Assim perto Do canal Nós Nós Ficamos ali Ali é um lugar Muito gostoso Eu quero orar Por você Eu quero orar Por sua vida Ele Por favor Fora por mim E comecei a orar Por ele E ele começou A chorar Ele falou Em nenhum momento Nenhum momento Desse Disso tudo Dessa turbulência Tudo Eu me emocionei Mas isso Que o Senhor fez Essa oração Me fez chorar Me fez ficar Emocionado Sabe por quê? Aleluia A solução Estava ali Isso tudo É espiritual Nós temos Essa solução Nós temos A solução Pelo contrário Animemos-nos Uns aos outros E ainda mais Agora que vocês Veem Que o dia Está chegando Eu queria chamar O Ministério de Música Aqui na frente O dia Está chegando Se Jesus Voltasse agora Ou você Tombasse morto Aí Onde você está Está tudo Tudo certinho Está tudo certinho Para a gente Subir Ou Ou a gente Dizer assim Hoje você não pode Entrar aqui Está tudo certo Curve sua cabeça Aleluia Eu vim cedo Para Dar uma ensaiada Com a turma Pode vir Pode vir Mateus Pode vir Mateus E nós vamos Cantar essa canção Para lembrar você Para lembrar A você Que nós temos Uma mensagem Para essa Para esse mundo E a mensagem Que nós temos Não é pregada Simplesmente Aqui no público Ah não Mas eu nem prego Não Você Você tem como pregar Com a sua vida Com as suas atitudes Hein Eu estava de férias Estava pregando Estava falando de Jesus E todas as pessoas Que eu falei Tiveram uma reação Ou choraram Ou se arrepiaram Temeram Abaixaram a cabeça Falaram Temeram 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 Como se estivesse Saindo fogo Da minha boca Para as pessoas Porque nós temos Uma mensagem Nós temos A solução Nós temos Essa autoridade Usemos Essa autoridade Não vamos Gastar nosso tempo Com bobagem Não vamos Gastar nosso tempo Com essas Pesteróis Não Vamos Nos levantar Como igreja Vamos Protagonizar O maior Avivamento Aleluia O maior Avivamento Porque a glória Do Senhor Encherá Toda a terra Assim como as águas Cobrem o mar Aleluia 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 Pode botar a letra Aí O mercado Está vazio Seu trabalho Já parou O martelo Dos obreiros Seu barulho Já cessou Os seifeiros Lá no campo Terminaram Seu labor Sai a última notícia É a volta Do Senhor O rei O rei Está voltando O rei Está voltando Quando o rei Está soando O teu nome A chama Se o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Me buscar Os vagões De trens vazios Passam ruas E quarteirões E quarteirões Aviões Sem seus pilotos Vão pra destruição As cidades Estão desertas Sua agitação parou Sorris Sorris A última notícia Jesus Cristo Já voltou Levanta a mão Levanta a mão O rei Está voltando O rei Está voltando A trompeta A trompeta Está soando O teu nome A chamar Sim O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Ele vem Me buscar O rei Está voltando O rei Está voltando Está voltando A trompeta Está soando O teu nome A chamar Sim O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Me buscar Aleluia 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 Ele vem Me buscar Aleluia Ele vem Me buscar Aleluia Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Aleluia pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir as nossas reuniões pelo contrário animemos-nos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando está chegando a hora vamos voltar para o lar vamos voltar para casa Leandro Alain vamos voltar para casa oura baixar morte e choro tristeza e dor nunca mais nunca mais oura baixar oura baixar morte choro tristeza e dor nunca mais nunca mais nunca mais vamos lá e morte e choro tristeza e dor nunca mais nunca mais nunca mais repete e morte e choro tristeza e dor nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais aleluia 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 só quem tem convicção disso de que essa é a nossa mensagem e que um dia estaremos livres disso tudo pela glória do senhor nós vamos nós vamos nós vamos estar junto para sempre e nunca mais vamos nos separar mas é tempo de arregaçar as mangas de nos animar nós temos uma mensagem não se distraia que tudo que o diabo quer que você fique distraído não se distraia fale de Jesus fale de Jesus nós temos uma mensagem o rei está voltando o rei está voltando não precisa nem ser crente eles já sabem disso o rei está voltando glória a Deus quero orar por você quero orar por sua vida pai em nome de Jesus muito obrigado por essa reunião abençoada por aqueles que estão lá no recesso dos seus lares que essas palavras senhor verdadeiramente são sementes lançadas no coração crie raízes profundas que seja uma manhã de concerto uma manhã de aprendizado que possamos aprender a pensar aleluia que possamos honrar nossas congregações que possamos verdadeiramente senhor aleluia nos animarmos nos animarmos na pregação do teu evangelho na mensagem e na solução que só a igreja tem para a transformação de uma nação eu abençoo esse momento abençoa cada uma dessas pessoas que estão ligadas conosco que estão aqui nessa reunião onde quer que estejam nos escutando em nome de Jesus amém amém e amém glória a Deus dá um abraço no teu irmão Deus te abençoe muito dá um abraço nele Deus te abençoe Jesus está voltando aleluia Jesus está voltando eu esqueci de falar que eu falei que o coral dos homens vai cantar não falei não é uma injustiça isso o coral dos homens vai cantar dia 18 18 na conferência aqui coral de homens ó o nome do coral vai ser assim homens bravos só tem homem bravo só tem homem bravo coral dos homens bravos vai subir vai abrir a boca vai detonar vai explodir lá míssil espiritual aleluia glória a Jesus glória a Deus agora nós vamos eu deixei a oferta para esse momento eu acho que vocês podem até sentar um pouquinho depois vocês vão voltar eu eu deixei a oferta para esse momento para que você reflita verdadeiramente principalmente nessa área financeira como é que está isso isso vai abrir a porta do céu ou vai impedir de você hoje você não pode entrar nesse lugar como é que está isso aí vamos pedir aos irmãos com as máquinas que vêm aqui na frente vamos pedir aos irmãos com os envelopes já distribui os envelopes ganharmos tempo hoje é o primeiro domingo de fevereiro e você tem um compromisso com o reino um compromisso com Deus e eu queria que você nesse momento curvasse sua cabeça pastor Regis vem cá pastor Regis deixa eu falar aqui esse pastor Regis é um filho é um filho mais velho que eu tenho aqui e eu eu louvo a Deus pela vida do pastor Regis tem assim um carinho muito grande comigo um sentido de preservação de cuidado muito grande e tem me ajudado muito Deus abençoe você pastor Regis vai ser um ciclo muito bom esse ano aleluia glória a Jesus e hoje de manhã eu vim pensando em você é um momento da gente honrar que o Regis também é um homem que fica caladinho é um homem muito introspectivo quietinho no lugar dele mas um homem que está aqui quase todos os dias aqui na igreja resolvendo problemas resolvendo partes administrativas resolvendo partes jurídicas e Deus tem dado muitas vitórias para a gente para a glória do nome do Senhor Jesus eu quero mostrar minha gratidão talvez às vezes a gente não tem nem tempo às vezes falar no telefone direito ou de falar que é mesmo na igreja está na igreja ele entra sai eu entro eu saio não falo com ele mas isso não importa o pastor não falou comigo eu estou triste no outro dia está aqui de novo no outro dia está aqui e é muito lindo isso muito lindo isso quantos precisam da máquina levanta a mão assim para dar o seu dízimo a sua oferta lembra do seu comprometimento pensa pensa em fazer o bem pensa em fazer o bem aleluia pensa pensa fala olha o pastor tem muitos compromissos o pastor não construiu a cidade do leão para isso meu irmão nós vamos vencer esse ano esse ano termina praticamente quase todas as dívidas da construção e nós vamos respirar em nome de Jesus respirar bem mas enquanto isso irmãos você tem que verdadeiramente fazer o extraordinário não tem jeito a gente tem que fazer o extraordinário faz mais aumenta a sua oferta aumenta o seu dízimo aumenta a sua oferta aumenta o seu dízimo dá aquela oferta daquela casa daquele apartamento daquilo que você conquistou que não estava nem no programa faz isso faz isso Deus vai abençoar Deus vai abrir mais portas Deus vai abrir mais janelas do céu para você em nome de Jesus enquanto está distribuindo envelope aí vou passar para o pastor Regis e ele vai conduzir esse momento aqui aleluia vale muito a pena ser fiel eu tive na minha vida um testemunho apóstolo no final do ano passado a gente que é advogado a gente milita muitas das vezes esperando que uma ação demore assim seja rápida e algumas coisas travam a gente está com um judiciário que não é muito infelizmente aí não temos uma ferramenta que funciona de verdade e eu tive um processo que demorou muito foi muito trabalhoso e se eu soubesse que seria tão trabalhoso lá no início eu teria feito um contrato de honorários assim melhor com a pessoa poxa se vai demorar tanto eu vou só que aquilo que a gente combina aquilo que a gente contrata tem que se cumprir e no final do ano passado o processo graças a Deus resolveu e eu fui junto com a pessoa lá na agência pra gente fazer a transferência pra conta dela do que tinha conseguido e eu tava meio assim falei caramba esse processo eu trabalhei tanto poxa mas não tem como mudar aquilo que foi contratado foi contratado passou na hora que a gente foi lá no caixa pra receber a pessoa virou pra mim e falou assim olha só eu sei o quanto foi trabalhoso esse negócio pra você e nós combinamos esse valor só que eu não vou te dar isso eu vou te dar 50% mais e sacou na hora lá e falou tá aqui ó pra você você pode dar glória a Deus no tempo no tempo de crise no tempo onde que as pessoas estão né necessitadas de dinheiro eu vi a mão de Deus eu vi ali naquele momento o Espírito Santo falando pra mim assim olha vale a pena ser fiel vale a pena querido quando há uma palavra do altar que nos motiva a semear na casa de Deus isso não é simplesmente um pedido pedido de ajuda ou um pedido de esmola não isso vai muito além isso é uma palavra profética se verdadeiramente você é receber essa palavra e agir não com a motivação da necessidade porque necessidade a gente vai ter sempre a palavra de Deus nos ensina que a motivação em semear na casa de Deus não pode ser nem a nossa necessidade pessoal e nem a necessidade da instituição não nós fazemos isso por fé quando a gente planta essa semente regando com fé dizendo Senhor eu estou fazendo não porque eu preciso mas eu estou fazendo mediante uma palavra lembra da palavra de Pedro pra Jesus Jesus nós passamos a noite toda trabalhando eu fiz aquilo que tinha que fazer e eu recebi uma palavra profética agora então mediante a sua palavra querido quando você for colocar o teu dízimo dá aquela oferta especial não faz a continha não 10% dá tantos reais e tantos centavos não usa essa palavra do apóstolo Pedro Jesus mediante a tua palavra isso faz uma grande diferença na nossa vida como eu tenho experimentado na minha vida disso de desafios de decisões que eu tenho que tomar e que vem uma palavra aqui do altar eu falo pra Jesus Jesus o apóstolo ele é a tua figura na minha vida ele é o meu pastor a bíblia fala que a ovelha ela ouve a voz do seu pastor temos muitas palavras abençoadas na internet pastores que ministram que pregam de forma assim uma eloquência um conhecimento profundo querido mas nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor a bênção vem através do nosso pastor e quantas vezes o pastor Ezequiel fala aqui eu tenho que tomar uma decisão vou pensar porque Deus já deu a resposta e atire e queda é você fazer e o milagre acontecer eu quero desafiar você nessa manhã verdadeiramente o dízimo que você tem que entregar aquele valor que você muitas vezes o Espírito Santo está tocando no seu coração de você ministrar uma oferta diferente uma oferta especial na casa de Deus eu queria desafiar você a confiar nessa palavra do Espírito Santo e colocar nesse momento diante de Deus Senhor eu estou semeando o meu melhor o meu melhor em nome de Jesus você crê nisso? amém? vamos fazer isso agora nesse momento queria pedir aos pastores que viessem aqui com os com os cestos para nós recebermos essa grande semeadura que vai ser feita hoje quantos creem? uma grande semeadura que faremos ao Senhor não porque temos desafios mas porque nós cremos nessa palavra e vai ser um ano extraordinário na nossa vida quantos recebe essa palavra? um ano extraordinário em nome de Jesus é o momento sobrenatural esperando esperando por você nessa área também todos que já dizimaram tem uma oferta tem um compromisso tem algo especial para trazer para a igreja eu quero presentear minha igreja hoje eu estou pensando como o pastor diz pensando em fazer o melhor para a minha igreja eu estou pensando em cumprir o compromisso que eu assumi que ainda não resolvi eu quero eu estou pensando isso não vai me impedir de entrar no céu pelas portas sai do seu lugar em nome de Jesus vem aqui na frente traz seus dízimos ofertas glória a Deus votos campanhas Juninho aquele ar-condicionado ali está pode funcionar que já está começando a esquentar vai dando meio dia as pessoas que querem contribuir está ali você pode botar no QR Code através do QR Code vai cair lá para você fazer a sua contribuição fazendo transferências está tudo ali CNPJ agência conta corrente tem a chave pix também pix arroba caradelion.com.br você pode aí tem todos os mecanismos para você cooperar com a igreja assim tem o pastor Jó está me informando que quem fizer a inscrição da conferência gerações tem um livro de presente reservado para você vai ganhar as vinte primeiras pessoas que fizerem as vinte primeiras pessoas que fizerem a inscrição vai ter um livro de presente para você levante seu envelope assim aleluia querido Deus nós queremos nesse momento depositar na tua casa senhor a nossa semeadura de fé pai amado sonda agora cada coração senhor cada vida que está depositando na tua casa senhor essa semente de fé tua palavra diz que esse ato profético esse ato de fé faz com que as janelas dos céus sejam abertas e seja derramado bênçãos sem medida e eu quero profetizar na vida de cada dizimista de cada ofertante de cada pessoa senhor que abre senhor o teu coração senhor e as suas riquezas para depositar na tua casa agora que sejam alcançadas por esse milagre de multiplicação senhor surpreende agora senhor as famílias surpreende agora os teus filhos senhor com situações que estavam travadas com pedidos que estavam sendo retidos que sejam liberados na vida deles agora mediante esse ato de fé nós profetizamos e nós abençoamos senhor nós profetizamos também sobre a igreja sobre a tua casa senhor que nós vamos honrar senhor com tudo aquilo que tu tens colocado no coração senhor da liderança e do nosso apóstolo senhor e vamos avançar e vamos avançar pelo reino de Deus em nome de Jesus você que crê recebe diga glória a Deus aleluia aplauda o senhor glória a Deus obrigado pastor reze glória a Jesus amém Amém. 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 Não, peraí, pode ser mais forte, as intercessoras, as mulheres que oram, cadê as mulheres? Amém. Glória a Deus. Tem uma notícia boa, essa terça-feira vamos recomeçar às 9 horas da manhã, de 9 às 11, oração, jejum, palavra, contamos com vocês, novo tempo, é uma coluna da igreja e nós vamos estar num novo tempo, num novo ciclo e eu creio que Deus fará coisas sobrenaturais porque nós estamos no ano do derramar, mais ainda, mais no profundo com o Senhor e Deus tem coisas grandes para nós. Então, você que tem seu filho que estuda pela manhã, você coloca lá o seu filho e vem para cá, 11 horas a gente termina, ou se está na parte da tarde você adianta. Só tem mulher inteligente aqui, mulher que não é preguiçosa, porque você não come o pão da preguiça, mas está sempre de pé, orando, jejuando e colocando a sua família em oração. A primeira campanha desse mês vai ser a família, porque tudo começa dentro da família e a nossa família pertence ao Senhor. Então, eu conto com você, as mulheres, pode ficar de pé um pouquinho, as mulheres que, as mulheres espertas, que estão sempre de pé, que estão animadas, em nome de Jesus, cadê as mulheres? Glória a Deus! Glória a Deus! 9 horas aqui terça-feira, amém? 80% da igreja é de mulher. Impressionante, né? Interessante isso, como um percentual de mulheres crentes, evangélicas. Deus abençoe as mulheres, mulheres sustentaram o ministério de Jesus, mulheres têm um valor incrível, incrível, são pessoas dotadas de uma força extraordinária, extraordinária. Deus abençoe e renove vocês, glória a Jesus. Vamos dar graças a Deus. Todos receberam, todos receberam o pão e o vinho, todos receberam. Faltou alguém? Faltou alguém? Por favor, levanta a mão para você receber. Isso aqui, ó. Esse conjuntinho aqui, do pão e o vinho. Vamos dar graças ao Senhor. Agora, agora, dê graças ao Senhor. Apresente a Deus um coração grato. Coração grato ao Senhor. Não peça nada para Deus, não. Diz muito obrigado, Deus, por tudo. Pelos livramentos, pela blindagem, pela saúde, pela paz, pela cura, pela provisão. E seja grato. Obrigado, Deus. Deus. E, sobretudo, pela nossa salvação. Essa convicção que nós temos, que ninguém tira do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Pelo pão, que simboliza o teu corpo. Que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Te damos graças. E, tendo dado graças, partiu. E disse, esse é o meu corpo partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Tchau. 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 Se apagou, ali estava o amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, ele levou, ele levou, Deus Pai o abandonou, sustou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra espremeceu, seu pulcro se abriu, e nada vencerá, seu grande amor, ó morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre adorado é, 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 Comei dele todos Diz o Senhor Ele foi moído pelas nossas transgressões Ele foi moído pelas nossas iniquidades Ele foi moído pelas nossas maldições Como ovelha Foi levada Pelos seus tosqueadores E ele não abriu a sua boca Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Ele morreu por nós Ele ressuscitou ao terceiro dia E ele um dia voltará para nos buscar E estaremos Para sempre com o Senhor E nunca mais Vamos nos separar Levante-se o cálice Pai em nome de Jesus Aqui está o cálice do novo testamento Teu sangue Derramado para a remissão Dos nossos pecados Aleluia Aleluia Teu sangue que nos tornou mais alvos do que a neve Mais brancos do que a branca lã Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Porque o teu sangue Porque o teu sangue nos garante a vitória Para a glória do teu nome Jesus Obrigado Antes de beber o cálice Profetiza para uma Duas ou três pessoas Uma palavra de vitória para elas Uma palavra de vitória para elas aí Para a glória do nome Senhor Jesus A terra se desceu Sepulcro se abriu Nada será Seu grande amor Oh morte onde estás O rei ressuscitou Ele venceu pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Ele vive Ressuscitou 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 Bebei dele todos Diz o Senhor Aleluia Estamos Aleluia Estamos Aleluia O Cordeiro Venceu Estamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro Venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro Venceu Cantamos Aleluia Cantamos Damos aleluia, damos aleluia, o Cordeiro vem ser. Pra sempre exaltado eu, pra sempre adorado eu. Pra sempre exaltado eu, pra sempre adorado eu. Pra sempre exaltado eu, pra sempre adorado eu. Aleluia. Germinar, germinar no seu coração. Ainda mais agora, que o tempo está chegando. O dia está chegando. Levante sua mão direita comigo, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo e todo o povo de Deus diz. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Até logo mais às 19h. Amém. 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 de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo o sempre. Planeja estar conosco numa próxima transmissão, compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo!